Essa música é pra família, CSGO e FKS Baioneta azul, azul baioneta, M9 azul, tá marcado, é baioneta, baioneta azul, azul baioneta, F9 azul, tá marcado, é baioneta Meus amigos do CSGO, o cupom do FKS Dá 100% de bônus no seu primeiro depósito Insane.jg é o mais completo site pra você forrar o seu inventário O site é comprovadamente justo, tem creche, roleto, upgrade, caixas, entre outros modos de jogo E só pra você ter uma noção, vou tacar essa faca aqui no preto, girou, dói palito, vou tacar o bolso cheio Chama no cupom FKS, link na descrição Vamos jogar uma fai poder enquanto esse cara sai o banho dele Bora, Pedrinho Ah, esse Pedro, cara, eu vou lá ver que ele não tá Muito easy Muito easy o quê, meu Deus? Tem um cara aqui na frente da casa, ele tava, tinha um, acho que foi algumas semanas atrás Teve um cara que chegou aqui, e aí meus pais estavam dormindo, tá ligado? E aí, eu abri a janela da frente aqui e comecei a conversar com o cara O moleque, aí eu falei, não, não, mano, não tem como vender, não tem como dar o... Ele queria um cigarro, tá ligado? Aí, eu falei que não tinha como, porque meus pais estavam dormindo, tá ligado? E aí, ele começou a falar, não, não, cara, abre aí, abre aí Aí, ele falou, você tá mentindo, né, você tá mentindo Aí, eu falei, não, não, cara, pai Aí, eu abri a porta dos meus pais e tava lá com... Falando assim, fazendo... Não, cara, come on É, eu somente, eu sou, eu dei o pé daquele cara Vagabundo de caralho Craxado, essas pessoas Você é o dono da boca, Pedrinho? Eu, quem é isso? Entra na lobby, mano, entra na lobby, cara Ô, Pedrinho, que história é essa aí que faz, rolou uma história de você beijando outro cara aí? O Marte falou no Instagram, Pedro Isso aí é fake news Ô, Pedro, o Marte fez, o Marte fez um stories no Instagram falando que te deu uns beijos, mano, verdade isso? Eu vi O que que é a história? É fake news, não é? Esse cara tá louco O cara queria comer o brilho com o Pedrinho E o cara que... E o cara que... E o cara que te ligou agora aí? E o cara que foi agora na frente e falou o que pra você aí, Pedro? Queria um leite, mas aquele cara era uma gente boa Era um leite? Era um cigarro? Ah, o leite... Ixi, Pedro, você tira... Você tira leite do banho, Pedro? Era leite da... Da loja, cara Ô, Manu, tem como você me ajudar, Manu? Não quer? Meu negócio Tinha uns piala... Não, acho que, na verdade, eles estão aqui Ficam na minha casa ameaçando eu aqui De me bater, tá ligado? Aí, tipo, eu posso mostrar pra você, tá ligado? Aí você pega o pau e senta neles? Ixi, sai daí, Manu Ixi, que conversa, hein, mano Mas você não respondeu a minha pergunta ainda, cara? Você senta neles? Não senta, não Não senta, não O papo de sentar o pau não tá, né, comigo Mas então vai deixar os caras me baterem, Manu? Como foi? Danado, você gosta? Já jogou esse jogo, hein, Pedro? Veja aí, ó, ali, hein? Vai zauter Esse aí eu já... Eu não caio Esse aí eu não caio, pô Eu tô sendo humilhado aqui Eu me travei no trampolim, viada Uau, tá, não era mesmo, mano Não dá TK mais, não, mano Já era pra... Não, eu tô patiando o outro, viada Não, esse aí não adianta, tá, velho, mano Pode pedir, por favor Esse é doente por natureza, mano Vamos até 10, até 10 aqui Vamos pro meme Ô, Pedro, ele tá de brincadeira Ele tá se escondendo dentro do banheiro, mano Ai, caralho Aonde, mano? 34, 34, gordo Toma Nossa, boa Mais um, os caras ganham de nós, hein, gordo Vamos ganhar essa porra aqui Vamos virar essa porra Ai, viado Ai, mano, 12, mano, não Se o cara ganhar, acabou Tira essa cabeça Relaxa Ah, mano, errei o tiro, viada Menos do 90 do outro, mais direito aqui, ó, também Boa Mais uma, quem ganhar, ganhou Ai, mano, não ganhou Nossa, acabou Bora, bora, bora pro chat Ô, Pedro Ô, cara, fale com nós, hein Cara, eu escutei, eu escutei você de longe, mano Como é que você fez pra quebrar esse cano ali? Que cano? Eu quero e dessa Essa eles sabem, mas você tá, gente Quanto é do dia que o caboclo aí te bateu aí no caminho da colégio? Te falar Eu não falo, cara, você não me ajudou? Você não pegou o pau e sentou nele? Não, não tô falando de verdade, mano Teve um papo um dia de um cara aí, mano Que não ia nem te bater Eu acho que ele tava te zoando aí, te agredindo aí Tomando teu dinheiro do teu lanche Você tava precisando de bulinado, não tava? Eu achei o cara na rua e apontou quem que era o cara O cara tava com uma bicicleta E eu dei S10, mano Eu falei, eu vou jogar S10 em cima da bicicleta desse cara Eu vou me entortar essa rodinha dele Pedrinho perdoou o cara, mano Não quis que eu agredisse, mano Ô, Pedro, agora uma pergunta que nunca foi feita aí, ó Como que foi a repercussão na sua escola aí Após aquele fato que ocorreu aí De invasão de escola e coisarada Tirando o moleque que tava falando E que a polícia tava me rastreando Foi normal, pô Rastrear você, mano Vai te rastrear, vai fazer o que? Sim, mas tinha um moleque que ficava falando A polícia tá rastreando o passo dele Os passos dele Os passos dele aí no banheiro Se punhetear tudo, né? Atirando esse piá aí É, de boa Foi o mesmo piá lá do Roubou minha bicicleta Roubou Tem caverna, rapaziada Tem caverna, nada mesmo Tem aí, ouviu, ouviu? Ruxou, ruxou Aqui é só barulho, aqui é só barulho Tem um palácio, tem um palácio Segura palácio, Pedrinho Não vem, não vem, não vem Segura aí, segura aí Peguei 3A aqui já É o Ace, é o Ace Deixa o meu Ace É meu Ace, caralho Escreve aí, Pedrinho, no chat Vai dar fake no capeta, escreve aí Não é assim, mané Vai dar fake Tudo passou nele, tudo passou nele Tudo passou nele Não passou Cê guardificou, cê guardificou, cê guardificou Cê guardificou Vai, 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 vai Janela, 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 janela Um E um em esquina Enquanto você fala onde se precede aí, ó Conta a história da tua bicicleta roubada Isso, cara, ele faz um curioso aqui, mano Como é que roubar a tua bicicleta? É que essa história não tem muito o que contar, né, cara? Só acordei e minha bicicleta foi embora Nem lembro muito bem o que aconteceu Mas onde é que você deixou a bicicleta, mano? Eu não lembro, cara Eu lembro que eu tinha um piá muito chato daquele bairro lá, mano E aquele piázinho que você fazia nos trocatrolhas com ele lá, quem que era? Sim Mate ele, mate ele, Pedro Porra, Pedro Deixa eu ver, deixa eu ver Banga Peguei ela atrás do caminhão Ih, essa grana vai ganhar, fio Essa aqui acabou Ô, Pedro, não foi o Marte que escamou tua magrela? Esse não, foi o outro E o Marte nunca deu beijo O outro escabeludo ali O cabeludo tem, deixa eu ter, você copiou uma grana, mano? Começou, hein? Ó, tá errado, Pedro Você é amiguinho Pare de dar facada em mim, cara Não deu, cara Eu não entendi nada Bom dado, direitos humanos Tira a cara Eu matei? Não Eu que matei Eu tô esposo pra caverna C4 é minha Tá na van, tá na van, tá na van ainda Ô, Pedro Mas você recuperou a bicicleta ou não? Recuperei, né? E qual que era o papo em que você andava com os ladrões? Dá um aí, ô, Muralhão Qual que é o papo em que você andava com os ladrões? Quando você era mais novo, hein, Pedro? Eu percebi que eles eram ladrões Depois, quando roubaram minhas coisas Desculpa aí, mano Fui bem, sem querer Fui na motivação aí Quando que você foi descobrir que você era ladrão? Roubaram minhas bicicletas Meio atrasado Meio atrasado Nossa, tá preso Ô, Pedro Olha a caverna aí, amigo Deixa eu entrar Tem um palácio de graça aqui, ó Pegou, 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 pegou Peguei Boa time, caralho Ô, Pedro Você tá com 14, né? Você nem essa idade, mano Se o mosquito tem picado Você já aguenta picadura? Não, eu Sem fazer cara de choro? Aguento até picadura Que isso, meu Deus do céu Como é que você é malto com base TR? O que tá acontecendo, cara? Tem dois lá, o que eu mato Plantou Plantou B? Plantou A, plantou A Segura, segura, segura um pouquinho Segura, segura, segura Tem um Nilba, tem um Nilba Abre a palácio no Shui, confia Tô chegando, tô chegando Palácio, 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 palácio Ah, muralha Nilba, 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 Nilba Meu Deus Ah, mano Você demora muito pra jogar, viado Você tá apavorado Você vai tirando, correndo Que nem um louco Que palhaço Que palhaço, mano Ah, esse cara de teco Teco tá de brincadeira Ó, o Hunt que me desentrega, mano Linda, é o C4 Só para a mira ali, ó Tá na direita, tá na direita Tá no bomb Vai, Pedro Vai matar você Agora pula Escolha, escolha, escolha Pô, Pedrinho Caralho, joga muito, moleque Pegar, pegar, up Não se apavora Boa, moleque Agora drop, sal, up Que o jogo é nosso Joga pra trás Não joga pros caras Que você vai roubar Pra cá, pra cá Isso, mano Ah, mano Tô com uma espécie muito ilimitada Me roubaram o bagulho, mano Ô, Pedro Joga essa M4 Vou ter que dar uma arma mais forte Pra jogar, ó Smokey, smokey caverna Smokey caverna Aqui acabou, mano O 5 barra 10 vai de M4 Eu vou lá na frente Na verguia e na bordada, mano Com todo respeito Boa, Pedro, caralho Ó, Pedrinho, mano Boa, M4 Ficou no cara certo, mano Tá na tela mesmo Esse cara Só já Ó, o tapete, mano Boa, moleque Não, relaxa Relaxa, relaxa Para, para, para Você não precisa jogar, mano Não, tá, tá No tapete Abre, Pedrinho Abre, Pedrinho Tome Nossa, Gordo Gordo, César Nem sonhar Porque ele tá De mim não, viu, Gordo Ô, Pedrinho Tem que jogar mais rápido, amiguinho Você tá Muito demorado Aqui é meu lugar, cara Jeff, tem um cabelo Como é que você vai ficar Como é que você vai ficar na escada Pra trocar tiro, amigo? Eu consigo matar o cara Bater um cara assim Posso matar o outro Ai, não consigo Tem mais, tem mais Não, tá meia daça Cabendo, tá meia daça Vambora, bora Eu vou ir pulando Você pega, vai Mais um, mais um Liga É isso, caralho Bora Ô, Pedrinho Você tá alucinado, mano Que posição que você tá pegando, mano Na escada você não acerta tiro, velho Eu caguei um tiro do cara ali, mano Mas não faz mais isso, cara Confia na calma Eu tô te falando Ah, não, vou, não, vou Não, vou, não, vou Vem, 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 vem Troquei, troquei Ai, tem um palácio Morri Ai Relaxa, tira, cara Palácio, palácio Palácio, palácio Vou pegar, vou pegar, vou pegar Relaxa, estoura bem, estoura bem Estoura bem, estoura bem Eu chamei, eu chamei Baguei um ou vai? Baguei a segunda agora Baguei a segunda, baguei a segunda Vai Cai, limpa o bom pra nós Se tiver alguma coisa Eu volto 2B É, tem coisa Vem, gobe e costa Tão tendo pra caralho Esses trouxas, mano Ô, pô Só deixa eu morrer, viado Paliga ou cabecinha Esse, pronto Esse, esse Esse, esse Esse cara tem um chá do meio, mano Ele só tá bem de palácio O que esse cara tá fazendo com essa palácio Falei da puta Boa, gordo meu Jogando na calma, molecão Dropa aí, ô, leitão Eu não posso falar muito Que eu não tô dormindo Nem você? Liga, liga, liga Tem um L na esquerdinha aqui, ó Dois ali, viado O que esses caras tão fazendo, mano Do céu Ô, moleada Tem que jogar vocês pra um lado Eu pro outro Eles tão me telhando Aonde nós vai, tem quatro caras, mano Dois, um debaixo do outro E o outro não Não, e vão perder telando Nesses horrível, cara Volte, volte, volte Volte, perdeu Volte, perdeu Tem um Liga menos 90, mano Bom, bicho Ai, meu Deus Boa, anisão, caralho Beitou o c**o, gordão Beitei, mas ganhou aonde, ó Que importa, mano Cai rato, ele me deu na cabeça Vou pegar ele Quando foi Ah, mano Vocês ali no Pedrinho e C Já gozaram com a cara dele Não, o Pedrinho é parceria, pô Bota pra Kikauata, então Eu, aí sim, aí Aí sim Vai, então Vai, Murale, vai, Murale Esse daí não merece Ah, Murale, você é inimigo do conteúdo Murale, você é um trouxa, cara Kiko Murale, então Inici pra Kikau Murale, vai Kiko Murale, vai, Murata Kiko Murale, vai, Atta, você tem que ser você, Atta Atta, Atta Vai, Atta, vai Vai no Murale, Atta, vai no Murale, Atta Aí, ó, Monteirão, boa Tome aí, ó, trouxa Você defendeu o Atta pra tomar Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho F1, Pedrinho Aê, Pedrinho Vai, Murale, Atta Defenda o Atta, é burro Você fodeu pra ficar ligeiro Atta, faz alguma coisa Pegou mesmo, eu também Olha, olha, cara Talvez isso é a tentativa de você me pegar nas veus Ó, o cara mexeu com 10 de vida só Que tentativa de pegar você nas veus? Você, mano, tá vendo essa tentativa, cara Nunca na vida, mano, eu sou desses, cara Ai, 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 era o Caco Olha a posição do filho da puta, cara Vocês viram aí, né Viu, crocodilagem mesmo, mano Comigo, você viu É, crocodilagem, mano Você foi burro, cara Você quis defender o Atta, cara Era pra ser o Atta vítima, mas você Ia tomar duas horas, ué? Ele morreu Ah, não vai perder essa porra, né Oi Responde essa pergunta do cara aqui A pergunta passou já O cara é o PHMTZ7 Ele falou assim Oi, FKS Sou muito baixo Tenho 1,55m de altura Como faço pra ficar gigante igual você? Estou cansado de me chamar de pênis de inverno Como é que faz ficar grande igual você? Cara, tanta pergunta boa Pra pegar, você vai pegar mais merda Que o cara mandou Eu sei que eu sou gigante Você viu lá em São Paulo O bagulho é Ixi Você viu? É que o Pedro e o Atta não fazem nada, mano A gente joga sozinho o round, cara Ninguém falou que tinha CP, mano Porra Quem que acha que vai Ixi sem o Mura Paz no scout, cara Do diabo Meu, tinha que ter que ficar do Atta, cara Não preste, cara Vai abrir a janela Todo mundo tá pedindo pra ficar do Atta aqui, mano Já viu uns 15 Todo mundo mandar aí Ele vai ficar do Atta Alguém me ajuda aqui Passa aqui vocês, amigos Liga Tem CT, tem CT, CT Planta, planta, planta Pra CT, planta, pra CT aqui, ó Meu Deus, Pedro Meu Deus, Pedro Você tá perdido, cara Meu Deus, mas não tinha como plantar Meu Deus, Pedro E aqui o plant aqui, cara Pelo amor de Deus Ó, tá Para de jogar scout, mano Vamos ir pra Atta com os caras, cara Você fica se arrodeando, Pedro A planta o bagulho Você vai lá pro meio do bomb Plantar, mano Eu tava do meu lado, cara Ah, toma no cu, cara Mas tava 15 a 6 Você vai ser espertíssimo Ah, claro, mano Esses caras são uns bando O gordo morre pro teco-teco Tu dá hora na beca Não troca um tiro-teco Vamos jogar Eu vou me matar também Eu vou empatar esse capeta Que ele se foda, mano Eu já Não aguento mais, mano Essa putaria no caralho De 6 anos Ó, tem um liga Tem um liga, um palhaço Para de me seguir, Pedrinho Faz teu jogo, cara Olha a tela dos caras Ele, ele, ele Ele e o... Boa, gordo Dá uma segurada Os caras não dão a cara, viado Ó, olha onde eu tô com a mira Eles não abrem, viado Vamos, vamos, vai ter que ser você aí Pra ganhar essa porra aqui O teco tá aqui, o trouxa Boa, tá Fica, fica parado Fica parado aí Fica parado nesse aí Vai ter dois me mirando aqui já O cacu tá na tela também O chifrudo Valeu, que tal, retardado Valeu, mano É isso Ah, você trollou, Ata Você jogou discount o jogo inteiro, cara Pelo conteúdo Esse conteúdo foi perfeito, cara Muralha, não é cachio que queima você Você foi o culpado, cara Você ia dar F1 no Ata Você ficou com dó do Ata, mano Com dó do Ata, cara Ele não ficou no meio de mim, safado Mas é claro que não Pra aprender, pra não ser burro agora A vida ensina, velho A vida ensina da pior forma, cara Rapaz 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 Rapaz